E ele dá esse voto de confiança, cobrança da falta, a Babi ajudando a defesa... É corrigindo aqui, não existe jogo que peça Wesley, é bizarro isso né, porra, não dá. Tipo assim, o Altuari tentou insistir, porra, e do caralho né, porque o Altuari é um cara humano pra caralho, porra, óbvio que você não vai jogar os caras leões e tal, mas porra, pergunta pro torcedor do Cruzeiro aí se dá pro Wesley jogar, não é jogo pro Wesley, né, mas enfim. Jogou, jogou, ele abre com o Wesley, trouxe pra tentativa do chute, fala dele, ele tem esse 9 preso entre os zagueiros, pra ele é um suplício, um sofrimento, Matheus Pereira, vem pro mano a mano, descolou o cruzamento, o toque de cabeça, a bola vai sobre o gol. Eu achei que teve um, sabia que teve um... Porra, o Wesley, porra, o Wesley foi, é foda porque não é culpa do cara né, mas porra, o Wesley não conseguiu nem cavar um pênalti ali no final do primeiro tempo, porque foi pênalti né, ele só tinha que cair. Veja o Willian já disparando, recebeu, ficou no chão ali o Willian, Bruno, pro cruzamento embaixo, a chance do gol, o Wesley, saiu... Arrumou o torcedor, o torcedor vai pro caralho. Mas é o Cruzeiro, esbanjando confiança, Matheus Pereira, que bolão pro Wesley, agora bateu o Tadeu, de novo o Tadeu. Ai, 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 ai. Marlon, sai da bola, Machado partiu, bateu pra fora. O Willian contrata até 2025. Vinícius abre o campo, o árbitro apitou, saiu Machado, Matheus levantamento, toque de cabeça pro meio, Wesley. Pô, ele pediu esse pênalti aqui, dava pra ele ser mais... Pô, sei lá, aqui ele foi puxado pra caralho. Saiu Machado, Matheus levantamento, toque... Pô, aqui, cai aqui já, pô. Não precisa nem tentar na bola, mano. Pô, sentiu que foi puxado, ó, camisa puxada. Ele foi reclamar, mas só ele foi também. Chava no Matheus Vital. Jogada do um contra um. Pisa na bola Matheus Vital. Abriu o caminho, disparou, Tadeu! Dá um tapa na bola mandando pra fora. Novamente todo mundo vai se perguntar, né? Pô, ele não vai sair do Goiás. Aí o Lucas preferiu rolar... Olha que bola atravessada e mal atravessada! Vinícius, ele ganhou a dividida. Invadiu, bateu fraquinho! É, o Goiás é feio demais, mano. Caralho, o Goiás é feio demais. Desbalançou, invadiu a área. Pelo lado, bateu firme! Caralho, não foi parecido com o lance do gol, porque foi meio que contra-ataque, né, o gol. Chegamos à marca de 50 minutos, dois por serem jogados. Cara, inacreditável. É foda, porque o Cruzeiro tava em vantagem aqui pra caralho, né? Tem um, dois, três, quatro, cinco. Tá cinco contra cinco, mas esse cara aqui não tá, né? Tá um cinco contra quatro. Rodrigues, mais um lance dele. O cara tá muito sozinho lá, né? Ninguém tá percebendo isso, olha isso. Parte contra a marcação. É bizarro os caras receber essa bola assim, pô. Inverte, a defesa tá escancarada, pintou a chance do gol! Hoje teve um lance parecido, mano. Parecido é foda, né? Teve menos liberdade. Pô, moleque, o Biel recebeu uma bola também, cara. Meio que cara a cara, né? Moleque, o Arboleda veio dar um carrinho absurdo, moleque. Tá ligado? Demorou pra caralho pra chutar e o Arboleda recuperou. Boa finalização do moleque. É foda. A torcida do Cruzeiro já vem pedindo... Pô, eu... Nessa agonia do Cruzeiro, né? Que é a semelhante agonia do Vasco, né? Agora o Cruzeiro deu uma respirada maior. Eu tava vendo muito vídeo da Rádio Cruzeiro Esporte, moleque. Do Diogão. Pô, moleque, ele desesperado todo do jogo pedindo pra base jogar, pra tirar o Wesley. Tem que botar a base, pelo amor de Deus. E aí o moleque decidiu, né? Jogo importante pra caralho, mano. Muito o lance também. Dois jogos diretos com gol no final, mano. Não é possível. Mas, porra... O Caio Paulista fez a boa. Finalmente. ...para o Michel Araújo. Ele domina adiantando. Coloca pro Juan. De calcanhar de volta pro Michel. Olha o golaço. Salvou o Marcos Felipe! Jogadão, mano. Pô, o Marcos Felipe catando pra caralho nessa final também, tá? ...salva o que seria um... ...contra-ataque do Bahia. Bola aberta na esquerda. Pro Biel. Cauli pediu a devolução. Foi lançado à frente. Saiu o goleiro pra fora! Meu Deus! O Everaldo ali conseguiu escapar, mas o Everaldo toma. Ia sair na cara do gol. Agora o São Paulo vem pro câmbio de ataque. O Wellington desce em velocidade, bate cruzado. Espalma o Marcos Felipe! Olha a sobra do Alisson! Marcos Felipe de novo! Pô, tem os caras do São Paulo, moleque, que eu defendo, que só eu defendo, né? O senhor Alisson e o senhor Wellington Rato. Porra, eu sou a única pessoa que não tem nada a ver com o São Paulo que defende esses caras. Porque pode ter um torcedor do São Paulo que defenda o Alisson ou que defenda o Wellington Rato. Mas eu não tenho nada a ver com os caras, pô. E eu fico batendo aqui, tomando porrada. Pô, moleque, quando o Alisson dominou a bola, eu falei, mano, é agora. Vai ser o gol do Alisson agora, vai consagrar. Pior que tem a câmera de trás. Tem um espaço aqui. O Marcos Felipe já tá indo pro lado de lá, né? Ele podia bater nesse canto aqui pra caralho, ó. Só que aí eu acho que é o Biel aqui, sei lá, quem fechou, não é o Biel não. É isso, correto. Obrigado, Rafael. O Caio Paulista tá no jogo. Olha o Pablo Maia, risco, chute de fora, Marcos. Tenta correr. Foi. Não, não. Com o Natan Mendes. Rola pelo meio, Luciano clariou. Essa bola aqui, o Luciano não tocou a bola porque é maluco. Tem o David, ele dispara, espalma. Olha o gênio. Olha o gênio. Olha o gênio. Reverência, reverência, reverência. Gênio. Gênio, gênio, gênio. Três vezes gênio. Pô, vou te falar. Pode encontrar algum, mas vai ser difícil tu encontrar algum São Paulinho que comemora mais esse gol que eu. Puta que pariu, eu comemorei esse gol pra caralho. Disputa, ganha também. Vai ser difícil pra caralho tu encontrar. Se o Robben faz esse gol aqui, o Twitter vai à loucura. Aí o Caio Paulista faz o gol, silêncio. No gol que pode significar a primeira vitória do São Paulo fora de casa no Campeonato Brasileiro. Não, pô. Aí o Lucas Mugni faz o levantamento, ela passou pelo Everaldo, passou pelo Adelinho também. Sobrou na direita, Gilberto cruzou, a CV do bota na frente, pé esquerdo, fora! Uh! Cara, vou te falar logo, olho. Inter e Cuiabá, cu. E agora a bola esticada do lado direito. Cuiabá saiu, né? Já tá... Não tá na bagunça. Tem a chance do cruzamento, a bola levantada na área, a cabeçada no canto, a bola passa muito perto do gol! 48, Cuiabá. Alan Vez, melhor pro Igor Gomes. Aniel ficou com a sobra, o chute, o desvio! Rocher faz a defesa! Globo.com Lançamento, que bola pro Ené Valência, cara, a cara bateu por cima! Golaço, caralho, que bolão, moleque! Mano, o lançamento é aço mesmo. E a finalização também é braba, tá? Só? O Colo... Vai administrando e agora avança com o Maurício. Ele vai pelo meio. Abre na direita com o Bruno Henrique. Olhou pra área, o cruzamento, pro Pedro Henrique, a cabeçada! Na trave! Que isso! René... Trabalha com o Maurício, que tabela, Maurício, tá na área, bateu o cruzado, Pedro Henrique! Que gol, moleque! Caralho, bonito gol do Inter, hein? Golaço! Bela jogada, a jogada bem trabalhada, ó. Que no melhor estilo artilheiro! Se joga na bola! É, né? Tanto de Fluminense sem vinheta. Esse aqui não teve nem vinheta. Acelerando o jogo pro Flúor. Poupasse, Martinelli! Recebeu, limpou, bateu! Gol! Caralho, pior que a bola vai no... Tá ligado? O detalhe, ele faz aqui, ó. Luka, Tony? Do Fluminense! Pô, te falar um bagulho, mano. Acho que a torcida do Santos comprou essa ideia que o Fluminense ia entregar, tá ligado? Alguns. Eu vi vários, tá? Mas eu vi vários! Entregar é forte, mas, tipo, fazer um joguinho meio mais ou menos, tá ligado? Tenta acelerar o jogo também, o volante do Flúor. Diogo Barbosa passou, pediu e recebeu. Um golão do André pro Diogo. Vem cruzamento pro gol! Esse foi uma golaço também, cara. Pô, o terceiro gol é mais bonito ainda. Mas, pô, mano. Caralho, os caras, pô, não tem jeito. É muito... Pô, é muito... O Fluminense é muito bom. É qualidade, mano. Todo mundo sabe o que fazer, tá ligado? Tipo assim, de fato, é foda. Aqueles melhores momentos. Parece que o Santos foi humilhado o jogo inteiro. Posso estar errado, tá? Não sei qual que é a percepção do torcedor do Santos. Eu não tive essa percepção. O Santos tentava de alguma maneira. Só que, tipo assim, o Santos é ruim. Principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo até que não foi muito bonito o que se viu, não. Mas, tipo assim... Moleque, o Santos caga um quilo, moleque. Porra, o Santos soa sangue. E o Fluminense chega lá, pá, 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 pá. Cruzamento, pô, bola. Pô, faz o Hélio, caralho. Pô, não sei o quê. E é isso. E vem de novo o Santos, ó. Soteudo faz o passe para o Silveira. Ó, aqui nesse segundo tempo, o Santos teve um momentozinho de melhoria. Pô, esse é o maior golaço do caralho. É foda. 40 vezes, né, filho? 40 gols no ano, na temporada. Na temporada, né, no ano. Foda-se na temporada, né? Ó. Caralho, tá maluco. O Leza Artilheiro do Campeonato Brasileiro, sub-20, Patati. Gabriel Inocencio. Mais levantamento para a área. Patati. Marcos Leonardo. Soteudo. Marcos Leonardo. Deferdeu, Fábio Sobral. Na trave. Na trave, acho que foram quatro pontos na trave, né? Vem Patati. Lucas Braga. Fez o passe. Patati recebeu. Dominou. Limpou. Bateu pro gol. Pra fora. Grande patacete. Pra Mendoza. Dominou. Deixou. Soteudo. Tirou. Fez o passe. Deu certo. Julio Furt. Cortou. Vai fazer. Bateu. Tio. Pô, olha isso. Olha isso. Tipo assim, o Santos pode ter sido humilhado. Que nem a galera do chat falou. Mas eu volto a defender aqui a minha ideia. O Santos não foi humilhado o tempo todo. Em dado momento, o Santos pressionou. Só que é isso, tá ligado? Você viu o esforço que o Fluminense teve pra fazer o gol? Nenhum. Tipo assim, o Fluminense sabe o que fazer exatamente o tempo todo. A gente pega a bola, toca a linha de passe, cruzamento, chega a bola, o cano tá vindo de trás, pá, pim, pam, pum, legal. O Santos tá lá, moleque, dando murro em ponta de faca, se fudendo e a bola não entra, pô. Olha o Furti, engatilhou, mandou pro gol, Fábio! Vem de novo o Santos, vem cruzamento, soteiro do segundo pau pro Silveira, subiu o Fábio. Vai brigar por ela, indo o Joaquim, Joaquim brigou, botou na trave! Olha isso, não. Agora sobra, Messias, Mendoza. Pra ficar por dentro de tudo o que rola com o seu time. Surreal, pô. O Santos tentou, tá ligado? O Santos tentou a Vera, pô. Pô, azar, né? Mas tem uma falta de qualidade também. Fique sem mensagem do rapaz. O Santos jogando desafio de travessão. Perfeito. E o Palmeiras, que não tem nada a ver com isso, o Palmeiras e a América. Murilo vai lá pra cara do gol, Naves também, levantamento, a bola vai sobrar, Breno Lopes dividida, voltou para o Hendrik, bateu! Pô, moleque, tem jeito. Moleque é pico. Pô, deixa eu te falar. Achei falta nesse lance, tá? Achei que o goleiro do América... Porra, mano. É uma ação temegáguia, tá ligado? Achei a famosa ação temegáguia. Impedido? Tava não, pô. Bandeira deu, mano, porque ele é ruim, pô. Mas no lance lá no replay não tava não, pô. Eles mostraram o replay, pô, não tava não, pô. O VAR deu, que VAR, cara? Não teve VAR. Teve VAR? VAR verificou? Pô, mas no lance assim, anula? Pô, caralho, foi mó porradão, né? Pô, tal da ajoelhada, pô. Recupera, deu uma cavadinha pro Veiga, de letra, pro Hendrick, limpou, pô. É porque não teve maldade, né? Bola, o Veiga, aí o maestro do Verdão, tome levantamento, toque do Murilo. Um gol bem estilo América Mineiro, né? O América Mineiro 2023, assinatura, né? O Piqueires, falta pro Palmeiras. Veiga, que cavadinha pro Zé Rafael. E o Naves aí de longo pra ilustrar o seu... De letra. Hendrick. Bolão. Que bolão pro Breno, saiu na cara do gol pra fazer, cara. Torcedor do Palmeiras, ficando uma alegria. O Piqueires, Jailson. Devolveu pro Piqueires, Flaco Lopes, Flaco. Craca de bola. Flaco Lopes. Gênio. Na torcida que canta e vibra. Vai na contagem regressiva, escanteio cobrado. Jailson pra trás, Flaco Lopes. Até o Jailson participou, irmão. Pô, mano, a verdade é o seguinte. O Galo fez uma campanha absurda. Torcedor do Galo sonha. Mas é muito difícil que esse título não fique com o Palmeiras, né? Vasco e Corinthians, hein? Porra, o jogo que, em tese, ia foder a vida do Vasco. Mas o milagre da fé, o Vasco tá respirando. Sabe-se lá como. Desenganado pela medicina. Dado como morto, na terça-feira, o Vasco da Gama, desenganado pela medicina, sobreviveu. Eu não vi o jogo direito, mano. Tava fazendo o jogo do desafio dos MCs, mano. E, pô, é foda porque tava no Wi-Fi do Newton Santos, mano. Tava travando pra caralho o jogo, mano. Arroubou bem, pode bater, foi trazendo pro meio. Inverteu o lado. Lado esquerdo, vem chegando o Vasco com o Piton. Cruzamento lá pra dentro da grande área. E o toque de cabeça! Pagou do Pumita de novo, né, mano? Caralho, né? Cara, como é que o Vasco... É muito desgaste, mano. Rapidamente eu já fico puto, já. Toque pra lá, pra cá. Pode tomar no cu. Pô, o cara... Pô, a galera tá falando do Cássio, mas, pô, mano. O Fábio Santos cai no chão. Porra, de uma maneira muito tosca, moleque. Porra, a cabeçada é muito crua, porque a bola quica... Pô, é difícil, né? Constrói pelo meio. Romero, Juliano, tentou a jogada. Chegou o Medel pra cortar o toque de cabeça. Esse gol é impossível. Esse gol é um gol de time rebaixado, né? A verdade é essa. Quando o Vasco tomou esse gol, eu falei, mano, esse aqui é gol de time rebaixado, mano. Infelizmente, tá tomando uma linha de passe de cabeça dentro da tua área, tá ligado? Então, tipo... E, pô, o cara... Eu posso chegar aqui e falar que o Capasso é uma merda, porque ele é um cara que, porra, pode ser usado, né? Em algum momento, das últimas duas rodadas. Então, eu não quero ficar falando isso, né? Pô, é inacreditável. O maluco vai dar um bote na puta que pariu. Não dá bote em ninguém. Depois vem meio perdido. Aí fica o Medel baixo. Medel, Piton e Puma. Tendo que brigar por uma bola no ar. No alto, tá ligado? Aqui é baixo com baixo, né? Também. Ah, tá no gol do Romero, que tem uns 75. O Medel tem uns 70. Tá ligado? Porra, aí é uma pica. Aí o zagueiro tá aqui, ó. O 22 voltando aqui, ó. Igual um mondrongo, cara. Igual um trágico das masmorras. Porra, meu irmãozão, olha aí. Isso é porque eu não ia falar, né? Pô, mas vai tomar no cu, cara. É um gol muito idiota. O Jardim de novo pra você, ó. Imagina se falasse. No Corinthians, o Paia tava por ali, prontinho pra pegar essa sobra. Autorizou o Áfrio. Falta cobrada lá pra dentro da grande área. Ela vai sobrar com o Puma. Atira dali. Salva a jogada. É porque é o que faz o Vasco. Eu acho que é assim. E o Vasco, tá ligado? Tá ligado? O Vasco tendo a bola, criando, sacoé? Porra, caralho. Só que, tipo assim, vou te falar um bagulho, irmão. O Vasco tá com o cu na seringa. Beleza? O Vasco tá com o cu na seringa. Não sei se vai ficar. Não sei se vai... É impossível você prever esse campeonato. Que é muito ruim junto, né? Então você prevê que o time vai ganhar do Lanterna. O Lanterna vai lá e joga bem. Você prevê que vai perder pro líder. Ele vai lá e joga bem. Então, foda-se. Só que, tipo assim, o Vasco da Gama tem que perder esse estigma. Tá ligado? De time bundão. O Vasco se tornou um time bundão. A verdade é essa. O Medell falou sobre isso no final do jogo. A gente fez 1x0 e botou o cu na defesa. Fez 2x1 e botou o cu na defesa. Só isso. Os caras têm um estigma de time bundão. Os últimos 20 anos do Vasco fez o Vasco se tornar um time pau mole, sacoé? Então o Bahia faz 1x0 no Corinthians. Ele vai lá e faz 2x3. É um jogo atípico. É um jogo atípico. Só que, tipo assim, o Vasco é uma merda. O Corinthians é uma merda. Se você não pressionar em rodar a faca, que nem o Maestro Júnior fala, você fica a mercê, tá ligado? De tudo que pode acontecer no jogo. E o Vasco foi lá e mais uma vez, com o seu pau mole, de merda, perdeu mais um jogo em casa, tá ligado? Por conta dessa merda. Porra. Pelo amor de Deus, cara. Ficou duas vezes na frente do placar, mano. Caralho. Tu foi tomar 4x2. Porra. Tá ligado? Não é que o Corinthians tava em cima do Vasco, porrada em cima do cara. Não. O Vasco tá, porra, trabalhando a bola. Cria chances, tá ligado? Porra, o Fábio Santos tá trupicando na área. E o Vasco não consegue ir pra cima e castigar o adversário, sacou? E não é só contra o Corinthians, não. Porque se fosse contra o Corinthians, tava tudo bem. Ficava 30 anos sem ganhar do Corinthians. Mas o Vasco faz isso contra o Cruzeiro, São Januário. O Vasco faz isso contra o Bahia, São Januário. O Vasco faz isso contra o Goiás, São Januário. O Vasco faz isso contra um caralhão de time, São Januário. Contra o Internacional, foi assim também, tá ligado? O Vasco não consegue ter... Tomar iniciativa nos jogos, cara. Porra. E o Vasco já tem um time mínimo pra ter o mínimo de iniciativa. Aqui tomou, né? Mas aí depois ficou com medinho. Ai, fiz 1x0. Ai, tô somando 3 pontos ainda, 45. Meu Deus, meu sonho tá se realizando. Meu sonho de princesa. Ai, eu não vou cair. Porra, irmão. Caralho, tem a... Porra. Caralho. Tá ligado? Porra. Vambora. Não acabou a porra do jogo. Vamos, caralho. Sacou? Porra, fica um... Ele tem calma, vamos ver. Olha o cruzamento lá pra dentro da grande área. É isso aí, porra. Tá ligado? Esse maluco é bom pra caralho, mano. Não tem jeito. Esse maluco é bom pra caralho. O Vasco achou um outro filhado da puta bom pra caralho. Não vem roubar de novo, porque a gente é duro. Não vem roubar. Valeu? Não vem tomar de novo que é nosso. Só porque a gente não tem dinheiro pra pagar, valeu? Porque agora a gente tem dinheiro, talvez. Valeu? Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom, mano. Porra, dá duas, três bolas pra esse cara fazer um gol, caralho. Porra. Ah, cara. Ele foi contratado no meio do ano. É isso que é foda também. O Vasco com nove pontos no campeonato. Nove. Mano, eu nunca me esqueço. O Alvinho tava aqui em casa. O Vasco tava jogando com o Grêmio. Sem torcida. O Vasco tinha nove pontos no campeonato, moleque. Aí esse filhada puta do Verguete fez a porra do gol. Fez o pirata. Tá ligado? E eu falei, caralho, irmão, doze pontos. Aí mostrou a porra da... Acho que foi isso. Posso estar falando merda. Mas também não vai ser a primeira vez, nem vai ser a última. Aí eu olhei a tabela. Mas o Vasco tinha doze pontos. Aí eu falei, pô, irmão, será que dá, mano? Pô, acho que não dá, não. Esse time, pô, tá fudido, tá ligado? Aí vem o Vasco, vem construindo o bagulho. Pô, não sei o quê. Dá pra chegar agora. Porra. E morrer na praia, talvez ou não, por causa de palmolescência. Palmolescência. É isso que é a pica. Pô, eu acho que se bobear, esse gol aqui é pior que o primeiro, mano. Do Romero. Esse se bobear é pior. Caralho, olha que gol de merda, cara. Caralho, o Escolmeiro nem queria fazer o gol, mano. Falei, caralho, tô aqui de novo, não é possível de novo. Inacreditável, mano. Que gol de merda. Pô. E é um gol que o Vasco faz, né? Uma jogada que o Vasco faz. O Michael sobe de cabeça pro Verguete pegar essa bola, né? O Vasco tem feito gols assim, tá ligado? Não é uma novidade pro Vasco esse gol. Rasteirinho, ele coloca o toque pra Moscardo, a batida pro gol. Pô, sinceramente, é mérito do moleque. Chutaço, caralho. O Vasco podia marcar mais em cima? Podia marcar mais em cima. Só que aqui é um gol que, pô, também é foda, né? Não é tudo de mérito também. Tem o mérito... Pô, o moleque chutou a bola bem, caralho. Quase fechou o chute, mas não fechou, né? Pô, Renato Augusto. Quase não é. Autoriza o árbitro. Bola cobrada lá pra dentro da Grandiário. Desvio de cabeça. Vem a batida do Fábio Santos pra fora. Olha, aqui é o seguinte. Tomou 3x2, o Vasco tá cagado. O Vasco se caga nas calças, tá ligado? É isso, o Vasco se borrou. Aí não consegue mais, porra, rodar a bola. Pressionar, criar. Desgaste. Aqui o Cássio teve uma câimbra mental absurda. E teve um pênalti no chão marcado pro Vasco também, tá ligado? Teve um pênalti no chão marcado pro Vasco que a porra do VAR foi falar que era movimento natural. Natural, meu peru. Natural, meu pau. Porra, que é assim, ó. Pequenininho. Natural. Trão, caralho. E não tá aqui nos melhores momentos, né? Não tá. Curiosamente, não tá. Beleza? Não tá. Curiosamente, não tá. Nunca tá. Atravessa o campo. Toca pro Fagner na direita. Passe à frente. Natural. Legal. O fake, né? Olha o Zé Vitor aí. Tava dando encarada no Veguete. Aí tá ele aí, ó. Aqui já tá pelo caralho. Aqui já tá pelo caralho. Eu não entendi a marcação do Vasco, mas aqui também não vou... O Paulo Henrique tá correndo pra dentro. Acho que ele tá indo pra cabecear o Jardim. Não sei o que tava acontecendo com o Paulo Henrique. O tempo todo, ó. Ele sai correndo, ó. Ele tá correndo. Ele sai correndo. Ele tá marcando esse cara? Ele tá marcando o quê aqui? Corre na diagonal lá, porra. Tá ligado? Corre na diagonal, porra. Tá correndo reto. Ele vai correr reto. Fazer o quê? Que ele vai fazer. Mas... Ih, porra. Culpar esse maluco é os culates. Tá ligado? Não existe. O Medel tá... O Medel tá assado, né? Tá correndo assado. Ele tá com a virilha fodida. Ele jogou com a virilha fodida, porra. Tá ligado? Ele lesionou contra o Atlético Paranaense. Foi fazer a porra do tratamento na folga dele. Todos os dias ele fez tratamento pra jogar o jogo. Sabe qual é? Porra, o Medel não dá pra cobrar do Medel, irmão. Foi mal. O maluco tá tentando pra caralho, porra. Não dá. Isso aí não existe. Mas é isso, irmão. Porra, vou te falar. Cara, eu acho que o que mais me irrita é isso. O Vasco ficar duas... O Vasco ficar à frente do placar duas vezes e ceder, tá ligado? Não é ceder só o placar, não, mano. É a postura, mano. A postura do Vasco é essa. O Medel criticou essa porra. Só que aí depois, cara... O Flamengo é Atlético Mineiro. O Galo tá na briga, hein? O Galo tá na briga. É difícil o Palmeiras tropeçar. Mas é dever do Galo, o Galão da Márcia, sonhar. Né? É dever. Né? E o Flamengo, que tava todo mundo muito animado, né? Todo mundo muito feliz, né? Todo mundo muito crente, crente. Ivo. Edenilson corre no meio. Hulk de primeira, tentando o Paulinho, tentando o Paulinho. Bateu pro gol! Mano, que golaço do caralho. O Hulk é um... Que bola, olha a bola, mano. Mano. Atilheiro do campeonato com 18 gols. Hulk, numa assistência incrível. O Galo sai na frente. O Paulinho, mano, cara, que contratação do Atlético, né? Era óbvio que o Paulinho ia dar certo pra caralho no futebol brasileiro. É um moleque que, porra, cara, vai brilhar pra caralho. A verdade é essa. E, cara, essa foi a primeira temporada que, de fato, ele jogou bem a maioria do tempo. Acho que pras próximas, a tendência é só melhorar, né, mano? É absurdo, pô. E é muito novo, mano. É muito novo. Cebolinha tem pressa, cobrança, bola bem pro Léo de cabeça! O Everson fez uma partidaça também, hein? Paulinho, autô do gol. Beleza de bola no meio, Otávio. Ajeitou, acreditou de longe, Rossi! Pô, então, é... Cara, duas coisas. Primeiro, o moleque falou do Leverkusen, né? Pô, mano, é... Caralho, é doido ele imaginar o que o Paulinho poderia estar fazendo no Leverkusen mesmo, né? Nesse Leverkusen aí, do Xabi Alonso, que, pô, tá jogando pra caralho, né? Era um cara que poderia evoluir ainda mais o Paulinho, né? Mas, com certeza, o Paulinho vai voltar pra Europa, né? Muito novo, vai ser revendido, imagino eu. Então, o Galo não vai conseguir segurar ele tanto tempo assim. Enfim. Essa defesa foi pico. E aí, velho, galera. E aí, velho, é do jeito que ele gosta. Olha o contra-tax, são dois contra dois. Edenilson vai ficar cara a cara. Lá vem o Galo, lá vem Edenilson. Pô, o Rossi falhou, mané, nesse lance? Mas a galera ficou puta com ele, eu não achei, mané, que ele falhou. Você achou que ele falhou? É porque ele cai meio escroto, né? Mas é porque ele tinha que escolher um lado onde a bola ia, né? Fez um beli gol mesmo, é verdade. Já o Atlético tem quatro no alvo e quer mais, e quer mais. E toma. Rubens pediu o cruzamento com mais. Moleque, caralho, aí. O Rubens engoliu o Wesley na velocidade, filho. Bolão do caralho mesmo. Rubens! Caralho. Teve porradaria ou era bomba caseira? O que que houve? Era bomba caseira ou era... Bomba? Luiz Araújo. O cruzamento na segunda trave tentava o Wesley. Bola tranquila pra Everson. Esse lance é brincadeira, cara. Bom, você já sabe, né? O Botafogo, a gente já viu, né, mais cedo na live. Mas o Botafogo foi visitar o já rebaixado Curitiba e bom. É o Gabriel ou o Eduardo, são os que restam ali. Gabriel toma pouca distância. Vem o Eduardo, espalma Morisco, escanteio pro Botafogo bater. Gabriel, tira, faz a tabela, fica com ele. O passe no meio pro Eduardo de primeira. Abre bem. Cabe até cruzamento, o Vitor Sá decidiu encarar. Que tabela com o Gabriel. Voltou pra ele e recuou pro... O bom jogador no Botafogo. O Morisco. Pelo lado do Curitiba, conversa com o Bruno Borges. Saiu de errada, tensa, o fota-fogo da bola e o Diogo bateu, defendeu! O BR! Zero pro América. Jogo no primeiro tempo lá, começou às nove e meia também. Eduardo deu um carrinho. E aí foi expulso o Eduardo, né? Segundo... Canto baixo à esquerda, o Pablo Ramon. Caralho, o técnico do Botafogo meteu um... Hoje em dia tudo é amarelo. Vai expulsar o jogador do Botafogo. Está expulso. O Botafogo joga com um amê... Hoje em dia é tudo pra amarelo. Bruno Gomes. Camisa 10, toca no Mandrei. De primeira, tá feita a tabela. Bruno Gomes como se fosse futebol aí. Que bola pro Marcelino! Tirou demais! Faz o giro, Júlio Santos. Afunilou... Vou te falar! Pô, posso estar... Ele perdeu a noção, mas pô, eu não achei pra vermelho, mano. Jamerson deu sem bola e está expulso! Foi desarmado na bola pelo Gabriel. Tiquinho. Bom passe pro Júlio Santos. Pode bater no gol. Bateu cruzado pra fora do gol! É pro Coritiba! Vem pro contra-ataque o Coritiba. E vem o coxa. Adrielson vai brigar, vai dividir. Marcelino ganhou dele! Pra invadir a grande área, cortou o Adrielson de letra. Ele ajeita sem querer. Ia! Ela vem atravessada até o Vitor Sá. Pisadinha por dentro. Marlon Freitas bateu pro gol! Vai ampliando a vantagem pra três pontos aqui. Jogo horroroso mesmo, moleque. Que jogo horroroso, moleque! 30 segundos pra acabar, menos de 30 segundos, Luiz Henrique. Aí jogadão do Luiz Henrique, hein? Camisa 11 do Botafogo, vem pro ataque. Abriu, atenção, Carlos Alberto tá na grande área, vai pro chão e é penalti! Caralho, não é acreditável, moleque. ...tiquinho, com ele a esperança de milhões de botafoguenses. Pé direito, Tiquinho bateu! Gol! Coloca o Botafogo nos trilhos! Pô, ele bateu bem, mano. Caralho, ele bateu bem, tá? Nathanael, vem pro ataque o Coritiba. Daqui a pouco o Maestro volta a votar. Aí o Marcelino, bola atravessada na segunda trave. Edu! Gol! Mano, que isso, moleque. Que bagulho doido, né, mano?